Os tratores e os caminhões estão parados no estacionamento. Não existe nenhum movimento de trabalhadores por aqui. As obras do Rodonel de Teresina mais uma vez estão paralisadas. O anel viário da capital já está com toda a terraplanagem feita em seus 28 quilômetros de extensão. E a ponte, os elevados, estão quase concluídos. Mas problemas na administração da construtora causaram a paralisação da obra. Houve uma paralisação aí do final do ano até agora o início de fevereiro. Em função tanto de uma modificação que aconteceu nos quadros da empresa construtora e o entendimento com a Secretaria de Transportes, que deveria realmente concluir utilizar outras frentes de serviço e aguardar a pavimentação para o final do período chuvoso. Com as obras paralisadas, quem vive ao redor se sente prejudicado. Os moradores do povoado Santana, por exemplo, reclamam das condições ruins da estrada. Isso é dinheiro perdido, só poeira. Poeira e lama quando chove. A estrada é costa, o invés não chega a costa é a estrada todinha. Aí joga o pissarra de novo. Vamos embora. Muita poeira e muita mesmo. A pessoa passa aqui e tem que parar um pouco, o caso desse caminhão aí é... Poeira demais. O Embley é mototaxista. Ele conta que o anel viário inacabado está danificando o seu instrumento de trabalho. A gente precisa do caminho para a gente ir e voltar todo dia, porque eu trabalho aqui em Teresina, no mototaxi. Aí fica ruim para a gente, né? Acaba com a moto da gente, acaba com o veículo da gente. É tomar providência, né? Para melhorar. O Rodoanel começou a ser construído em 2014, com o objetivo de unir as duas principais rodovias do Estado. A BR-316 e a BR-343, encurtando o caminho em cerca de 15 quilômetros e fazendo com que os veículos pesados não tenham que passar por dentro da capital. Só que dois anos já se passaram e até agora a obra não foi concluída. E o valor inicial já aumentou em cerca de 50%. Por isso, se em 2014 o governo ia gastar cerca de 80 milhões para construir todo o Rodoanel, hoje, para fazer a mesma obra, o governo vai ter que desembolsar 120 milhões de reais. Mas a Secretaria de Transportes afirma que os 120 milhões incluem despesas extras e garante a entrega da obra até agosto desse ano. Esse valor de 120 milhões, ele inclui outros custos, além do contrato com a empresa, mas valores que foram dispendidos com indenizações da faixa de domínio, com custos referentes a medidas mitigadoras em relação a efeitos ambientais. Bom, isso tudo, e além dos reajustamentos contratuais previstos em lei. As obras são retomadas já agora, o canteiro está mobilizado, as equipes já estão retomando as frentes de trabalho. E aí a sequência é que a gente realmente consiga entregar a obra pavimentada, concluída, sinalizada até agosto de 2016. Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Transportes, o secretário Guilhermano Pires. Boa tarde, secretário. Boa tarde, boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Indira. Boa tarde, telespectadores. Obrigado pela presença. Vamos lá. Agradeço. O engenheiro responsável pela obra já está aí, já voltou. A empresa nunca retirou seus equipamentos. Na verdade, houve um problema administrativo na empresa, esse problema foi solucionado. Mas o Estado não ficou inerte, o Estado notificou a empresa e se ela não voltasse, o contrato seria rescindido. Como não há segundo colocado nessa licitação, realmente a calaria impondo ao Estado um atraso muito maior, porque teria que ser feita uma nova licitação, isso aí demandaria uns seis meses. Então, conseguimos fazer um acordo com a construtora, que realmente teve uma mudança no seu quadro administrativo. Os novos diretores assumiram o compromisso com o governador do Estado, com a Secretaria de Transporte, de entregar a obra, de apresentar um novo cronograma e entregar a obra em agosto. Esperamos que nós consigamos, no aniversário de Terezinha, entregar essa obra tão importante. Então, nós estamos trabalhando com o dia 16 de agosto para a inauguração da obra. O engenheiro responsável pela obra já está aqui em Terezinha e ficou afirmado dentro do acordo que aquela parte da obra que pode ser feita no período chuvoso, qual seja o estamento dos viadutos, ou seja, a montagem dos viadutos na 316, na 343, a conclusão do viaduto ferroviário, que falta apenas a concretagem do lastro, e a lastro de aproximação da Porto Rio-Puti, que está praticamente pronta, vão ser feitos agora ainda, nesse período chuvoso, e assim que terminarem as chuvas, no início do mês de maio, deverá começar a pavimentação asfáltica. Por que que mudou do valor previsto para o valor que efetivamente vai ser gasto? Onde foi o aumento? Não, não teve aumento. O preço inicial da obra era aproximadamente 80 milhões. Existe o reajuste contratual previsto pelos índices inflacionários dentro do contrato. Isso é que nós estamos falando dos custos diretos. Dentro do projeto executivo, houve algumas mudanças que tiveram que ser feitas. Por exemplo, o desvio de uma fazenda que foi considerada patrimônio histórico pelo Ministério Público. Esse desvio impôs ao Estado que fosse feito um corte no morro. Esse morro é muito alto. Só esse desvio vai custar em torno de quase 5 milhões de reais. Então, quer dizer, para desviar dessa fazenda, o Estado gasta mais 5 milhões de reais? Quase 5 milhões só para cortar o morro, que são mais de 20 metros de altura esse morro. Então, isso aí vai ser um custo que vai ser feito para o Estado mediante solicitação do IFAM e do Ministério Público. Então, isso aí nós estamos falando de custos diretos. Então, são aditivos, reajustes. Existem os custos indiretos, que são as desapropriações. As compensações da faixa de domínio ocupada nos assentamentos do INCRA, que só essa compensação vai custar o Estado em torno de 1 milhão e 400 mil reais. Mais um estudo de impacto ambiental, mais 500 mil. Então, quando você vai somando tudo isso, chega-se ao preço, a próxima desses 120 milhões. Isso sem falar na supervisora. Como a obra é financiada pelo BNDES, ele exige que seja contratado na supervisora para fazer a fiscalização da obra. Também é outro custo que não está dentro desse preço inicial. E essa questão da chuva? Por exemplo, agora a gente está tendo aí um veranico, que é um período sem chuva durante o período de chuvas. Nesse período não dá para avançar mais, não, secretário? Não, vai ser feito só essa parte mesmo de concreto. A parte de pavimentação asfáltica, nós não podemos fazer nesse período, porque mesmo havendo esse veranico, você tem que montar uma usina, tem que contratar várias pessoas, e se começar a chover, essas pessoas ficam paradas. Então, você impõe à construtora mais um custo desnecessário. E depois ia ter que ter... Que ia sobrar para o Estado, esse custo. Entendeu? Não é equilíbrio econômico-financeiro. E o enganche nas BRs já está previsto? É isso, isso vai começar agora. Não, é a próxima etapa. As vigas estão lá, elas devem ser içadas e ser montadas os viadutos na 316, na 343. Esperamos que isso seja feito ainda este mês de fevereiro. Comece a ser feito essa parte. Quer dizer o seguinte, a ligação do Rodoanel com a BR não será através de rotatórias simples, mas através de viadutos. Viadutos, eles já estão lá, inclusive as vigas, para quem passa na 316, na 343, você já consegue ver. As colunas já estão implantadas e as vigas já estão no chão. Essas vigas devem ser içadas para começar-se a montar os viadutos na 316, na 343. O viaduto ferroviário, esse já está montado, falta apenas a concretagem do lastro. Quero aproveitar a presença aqui do senhor, secretário, para falar sobre a ponte da Fê Serafim ali, a JK. Vai retomar, não vai retomar? O que ainda está atrapalhando o reinício? Não, vai retomar. A obra, infelizmente, nós tivemos um atraso, realmente, no mês de janeiro, nós não conseguimos trabalhar. A ponte, o processo construtivo, a obra dos acessos da ponte, é uma obra que, não só tecnicamente existe, grande dificuldade em relação ao reforço estrutural, a construção dos taludes da ponte JK, mas também existe um grande problema burocrático. É uma obra que existe em vários atores. Existe a Secretaria de Transportes, a Prefeitura de Trezento, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, das SDUs, a ponte JK pertence ao DENIT, então é mais um ator, o Conselho de Engenharia, a OAB, Conselho de Arquitetura, Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Judiciário. Então, todos esses atores, eles contribuem para que exista, nós cheguemos a um bom termo, que a obra realmente atenda aos acessos da população. Mas isso também impõe um atraso no trâmite processual. Hoje existe a solução apresentada para o reforço da ponte JK. Está com o DENIT, convencer que o Dr. Paulo hoje está empenhado em, no mais rápido, no mais breve tempo possível, liberar o processo para que nós possamos fazer a reforço da estrutura, a recomposição dos taludes. A questão da comunicação das faixas da ponte do meio com a entrada da nossa hora de Fátima, nós devemos resolver isso até na sexta-feira, fecharmos o projeto para que... Lá também havia adulto? Não, nós vamos cortar o canteiro na João XXIII para fazer a ligação das faixas da ponte do meio com a entrada da avenida Nossa Senhora de Fátima. Isso aí deve ser feito ainda essa semana. Para que na próxima semana, a gente já consiga ter algum movimento na obra em cima, nos canteiros. A Freire Sarafim, existe um liminar hoje que impede que seja mexido no canteiro da Freire Sarafim. Mas os acessos não trarão mais nenhum tipo de movimentação daquela obra no canteiro da Freire Sarafim. O que tira que ser feito, já foi feito. Então, agora nós vamos fazer apenas na João XXIII. E na semana que vem, também, já fechamos o orçamento e o projeto da urbanização do entorno da ponte. Isso aí já deve ir para a licitação ali naquela parte de baixo da ponte JK, onde havia ali o Salve Rainha, vamos fazer um ofiteatro, vamos fazer toda uma questão de quiosque, que vamos fazer uma praça. E também na outra parte do Rio, já ali na Vinda Cajinho, também vamos fazer urbanização ali embaixo da ponte JK. Quero agradecê-lo, secretário, pela presença e pelas informações. Eu quero dizer que agradecemos.